Eu sou o Mandrake original, eu sou o Mandrake original DJ Mandrake 100% original Vem novinha, cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau Eu sou uma drag original Vem, 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 novinha cai de boca no meu pau Vem, vem, novinha cai de boca no meu pau Vuk mal, vuk mal, vuk, vuk, vuk mal Vuk mal, vuk mal, vuk, vuk, vuk mal Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Mago dos magos, tá ligado, né? Eu sou uma drag original Eu sou uma drag original DJ Mandrake, 100% original Vem, novinha cai de boca no meu pau 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 Eu sou uma drag original Vem, novinha cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau Vuk mal, vuk mal, vuk, 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 vuk mal Vuk mal, vuk, 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 vuk mal Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Mago dos magos, tá ligado, né? Vem, novinha cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau Vem, novinha cai de boca no meu pau